Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de PES 2020, mais uma atualização semanal, né? Cá estamos, meus brothers, após o Natal aí, né? Após as festalhadas aí, após as comilanças, né? Feliz Natal pra todo mundo aí, né? E é o seguinte, mano, é Match Day dessa semana aí, vai ter aí a Campeonato Italiano, né? Como Atalanta, Bolonha, Juventus, Milan, Napoli, Roma, né? E vai ter também o confronto Napoli e Internacional, então tudo indica aí que vai ser duas competições, né? Dentro da Match Day, o Campeonato Italiano inteiro aí e o desafio aí Napoli e Internacional. Então também pode vir aí o... pode vir não, quase certeza que vai vir aí o Clube Selection, né? Jogadores aí do Napoli, né? E jogadores também, é... Clube Selection aí da Internacional, como o Lukaku e companhia, né? É isso aí, a Match Day dessa semana. Dessa semana sim, a partir de domingo, né? De domingo em diante. Galera, começou, galera, começou o joguinho de setinhas aí, né? Tá todo mundo, todo mundo, todo mundo, cortesia C, galera. Então o seu jogador pode vir pra cima, como aquela setinha verdinha ali pra cima, como pode vir pra baixo, né, galera? E pode vir naquelas outras diárias aleatórias, né? Porque tanto Campeonato Inglês, como Espanhol, como Francês, tudo dá aquela paradinha aí, né? Final de ano, então não tem cortesia, não tem A e B nem nada, né? Vai ser todo mundo C, né? O Brasileirão também tá parado também, então todo mundo C, beleza, galera? Então, setinhas aleatórias. Essas setinhas aleatórias é chato pra caramba, mano. E olha só, galera, a nossa caixa de entrada aqui. Eu não ia nem fazer Pack Open hoje, né? Mas tá aí, ó, 100 moedinhas aí, prêmio por assistir aí a FP, né? É aquele competição lá de eFootball Pro, né, galera? Que eu até passei o link aí pra muitas pessoas aí no WhatsApp também. Passei no Facebook também o link pra assistir a transmissão, né? Se você assistisse lá, eu acho que um minuto só, ou 30 segundos, você já tava concorrendo. Você cadastrava a sua ID, né, por aqui e já entrava. Inclusive, eu assisti aqui até pelo próprio videogame, né? Então tá aí as 100 moeritas, né, mano? Quem assistiu aí a EAFootball Pro, né, galera? Beleza, galera? Estamos aqui no menu principal do Pack Open. Eu nem fui lá na competição offline e nem na online porque não muda nada, galera, beleza? Então tá aqui, empresário especial, tem novos legends aqui, né? E os legends continuam aqui. Esse aqui vai até... Falta 13 dias e 17 horas pra acabar, né? Inclusive, a gente vai até fazer um packzinho aqui nele aqui também. Quem sabe venha um legend aí logo cedo, né? E também tem aqui os novos legends aqui, galera, que são na moeda, galera. Só na moeda aqui. Vamos dar uma olhadinha. 20% de bola preta, 30% de bola dourada, 50% de bola prata. Vamos ver aqui, junto com quem? Tá aí junto com os jogadores da liga inglesa, né? Cantei e companhia aqui. Aí vem aqui Campbell. Sou o Campbell. Zag, geraça aí, ó, Vera 86. Muito top mesmo, fez muito sucesso aí no Arsenal, né, galera? Tá aí o Park Joon-Sung, ao coreanozinho aí, que jogou muito aí pelo Monster United, né? Park Joon-Sung, bola preta, overal 85. A Chavin jogou muito também no Arsenal. Tá aí o russo, a Chavin, né, com overal 85. E aqui o Pires. Pires também, jogou muito no Arsenal também, muito top. Tive a oportunidade de ver. Todos esses jogadores que eu tô falando, tive a oportunidade de ver jogando. jogou muita bola, o Pires também. Tá aqui o Gilberto Silva também. Jogou muita bola no Arsenal. Não concordo com esse overal de 83, bola dourada aí. Não concordo, jogou muita bola, o brasileiro Gilberto Silva. E o Lugano com overal 82, mano. É sacanagem, né, mano? Vão estar uns legends de 83, 82, bola dourada, né? Então tá aí, novos, novos, um novo empresário aí, né? Com uns novos legends aí, pra você poder pegar ação na moeda. E tem aqui no potes do Campeonato Brasileiro, galera. Campeonato Brasileiro, 100% bola preta. É, jogadores aí que se destacaram aí no Brasileirão, né? Tá aí, Everton Cebolinha, galera. 92 de overal, mano. 92 de velocidade, 98 de aceleração. Olha, tá lento, ofensivo 89, drible 95. Muito top mesmo, Everton Cebolinha. Gabigol, já tem o especial 90, o meu tá 95 de overal, né, mano? Então nem interessar em pegar esse aqui. Mas tá aí, com 91 de overal aí também. Muito monstro aí. Gabigol, Arascaeta, também tem o especial meu. Tá 94 de overal. E tem esse de 91 aí. Muito top também, Arascaeta. Dudu, do Palmeiras, MLD. Overal 90. Velocidade, muito boa a aceleração também. Muito boa, né? Tá aí o Gomes. Gomes, zagueiro do Palmeiras também. É, muito bom também, zagueirão aí, do Palmeiras. Aqui o Jorge, lateral esquerdo do Santos. É, inclusive era do Flamengo, né? Foi para o Santos. Overal 89. Lateral esquerdo também, muito bom. Veloz pra caramba também. Dribula veio também. Bruno Henrique, com 89 de overal também. Show de bola, Bruno Henrique, eu tenho só o bola adorada. Esse especial seria muito bom ter ele aí também, né? E aqui o Thiago Volpi. Tá aí, esgoleiro do São Paulo. Inclusive renovou aí com São Paulo. Tá aí 88 de overal, né, galera? Então é isso aí, mano. Eu vou abrir aqui o pote do Brasileirão pra gente estar se despedindo. Obrigado pra você que conferiu até o vídeo até aqui. Mais uma vez. Feliz Natal, né? Logo, logo aí vamos estar comemorando aí mais um ano novo. É isso aí. Vamos lá. Sem moedas. Obrigado pela moral de sempre. Quem puder deixar o like, compartilhar esse vídeo. Agradeço demais, mano. Vamos lá. Brasil, campeonato brasileiro. Vamos ver quem é que vem. O Jorge. Jorge dos Santos. Eu não precisava de lateral esquerda, né, mano? Eu queria tirar o Everton cebolinha, mano. Eu queria tirar o Everton cebolinha porque eu tinha ele bola dourada. Eu ia tacar em cima dele aqui pra ver se dava aquela bugada, né? É isso aí. É o Jorge com cem moeditas. Lembrando que ainda posso abrir mais duas vezes ainda, né? Então tá no lucro, galera. Então é isso aí. Forte abraço pra vocês. Valeu sempre. Falou, galera. Top. Tamo junto. Bom, galera. Não acabou ainda, não. Eu lembrei agora. Eu falei pra vocês que eu ia abrir aqui dos Legends. Então vamos lá, né, mano? Vamos abrir aqui dos Legends. Já ia encerrando o vídeo e lembrei que eu tinha prometido que eu ia abrir aqui dos Legends, galera. Então tá aí. Vamos lá. Não é Legends, mano. Não é Legends. É lado Liga Outros Europa. Vamos ver quem é. Bola prata, mano. Podia ter encerrado o vídeo, né? Podia ter encerrado o vídeo, né? Tá aí do Shock 04. Ramã PTD. Tá isso aí. Agora sim eu vou lá. Um forte abraço pra vocês. Valeu. Falou, galera. Top. Tchau, tchau.